Bom, eu estou aqui numa visão panorâmica de Jerusalém No vídeo eu vou mostrar pra vocês, ó, com o palito Aqui onde o palito está passando era a esplanada do templo de Jerusalém Que não existe mais, o que existe hoje é aqui onde está a ponta do palito Domo da Rocha, Mesquita de Omar Que os muçulmanos construíram no lugar, né? Na parte de cá embaixo fica o Muro das Lamentações Olhando, isso aqui é o Vale de Josafá, o Vale do Cedrón Onde se crê que ocorrerá o juízo final, né? E os mortos ressuscitarão Esse é o famoso Vale de Ossos Secos, Ezequiel 37 Justamente porque é o Vale de Ossos Secos, na profecia de Ezequiel Os judeus começaram a sepultar os mortos aqui Aguardando a ressurreição deles Por isso, ali tudo é um grande cemitério, não é? Aqui, olha, essa parte, Monte das Oliveiras Esse monte aqui, tá vendo? Monte das Oliveiras E lá na parte de baixo é o Horto das Oliveiras Vamos ver aqui pra eu colocar o palito pra vocês verem Aqui, ó, Horto das Oliveiras A igreja do Getsemane tá ali, né? E aqui, nesse precipício que tem atrás de mim É a famosa Geena Era um aterro sanitário dos judeus Vivia pegando fogo Porque era onde eles jogavam lixo Antes dos hebreus tomarem a terra prometida Aqui se faziam sacrifícios a Moloque Sacrifícios a Moloque era sacrifício de crianças Isso era um paganismo tão abominável Que os judeus, quando assumiram aqui Transformaram no aterro No lixo da cidade Que vivia pegando fogo e incinerando o lixo Por isso, na escritura se fala Que a sorte dos ímpios é o fogo da Geena Referência ao inferno Ou seja, será jogado no lixo Enfim, essa é Jerusalém Tô aqui com o grupo E espero que um dia vocês possam vir comigo